Vamos fazer esse vídeo em português porque temos muitos clientes no Brasil que seguem o nosso canal no Brasil. Peço desculpa, não falam bem em português, mas vamos tentar explicar como funciona esse equipamento. Esse vídeo que estamos fazendo é um vídeo de assim, muito rápido, muito prático, para que vocês possam ver esse tipo de equipamento. É um equipamento fenomenal. É um equipamento Ivo que tem três aplicações de skin tightening da cara, skin tightening do corpo e também rejuvenamento vaginal. Então, tem três aplicações em um equipamento que é muito pequeno e fácil de utilizar. E como vamos ver, é também muito potente. E agora vamos fazer um experimento utilizando uma cabeça para fazer um tratamento facial. Esse é simplesmente um experimento. Então, tem sete cabeças. Três de tratamento facial, dois de tratamento do corpo e dois de tratamento estético vaginal. Agora, vamos fazer um experimento. Vamos ver se é a vantagem. Vamos ver. Aqui, para... Temos tudo em inglês, de momento. Pensemos desculpa, não temos informações em português. Muito... Vamos ver. Perfeito. E agora, vamos fazer um experimento. Vamos colocar o equipamento máxima potência. Vamos dar a rede. E vamos ver o que acontece quando vamos disparar com esse equipamento. Não sei se tem... Ah, tem que colocar mais gel. Vamos ver se assim vai funcionar. Vamos ver. Vai fazer um enfoque. Perfeito. E esse é o efeito sobre uma peça de plástica. É um equipamento maravilhoso. E agora, o que vamos fazer é a mesma coisa sobre o tratamento vaginal. Então, vamos para vaginal. E esse é o programa que vai ter com o tratamento de tipo vaginal. E agora, esse é o handle, que falamos em inglês, para tratamento vaginal. Vamos usar a rede. Quando vamos usar a rede, o equipamento automaticamente vai fazer uma rotação de 300, 350 grados. Também pode botar essa rotação cambiando as características do equipamento. Esse é um vídeo geral. Depois vamos fazer vídeos mais em detalhes. E agora, vamos colocar o gel dentro, sobre a peça, o transducer. Não sei como fala isso em português. E vamos fazer uma prova. Vamos ver se podem ver bem. Já usamos essa peça. Então, tem umas marcas. Mas vamos ver se podemos... Não, bem. Perfeito. Vamos ver se tem um enfoque bem. E vamos dar. Não tem porque... O power é muito baixo. A potência é muito baixa. Vamos dar novamente. Vamos ver se pode ver o efeito. E o efeito pode ver sobre o peço de plástico. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já tratamos esse peço de plástico muitas vezes. Então, não fica fácil ver. Agora, vamos aumentar. Perfeito. Vamos ver se assim pode ver melhor. Melhor. Vamos ver. Perfeito. Vamos disparar. Perfeito. Já temos aqui. Vamos dar outro disparo. Perfeito. Esperamos que podem ver bem. Esperamos que podem ver bem. Vamos fazer outro disparo para... E esse é um equipamento maravilhoso. Então, se tiver mais perguntas sobre esse tipo de equipamento, todas as informações ficam em inglês. Mas, se tiver mais perguntas e clientes no Brasil, vamos fazer mais vídeos em português. Muitos obrigados pela atenção. E se tiver mais perguntas, pode contatar-nos com o WhatsApp, telefone e e-mail. Um abraço a todo mundo e até logo.